Olha, estamos aqui no SISC, aqui de Altaquaria, onde funciona aqui o destacamento da Polícia Militar e também da Polícia Civil, né? Nesse começo de noite, de terça-feira, uma tentativa de homicídio foi registrada aqui na Polícia. Duas pessoas suspeitas dessa tentativa de homicídio estão sendo ouvidas, estão sendo detidas aqui pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Uma, segundo as informações aqui, que constam no boletim de ocorrência, uma pessoa, ela foi alvejada por aproximadamente cinco disparos de arma de fogo, né? Segundo as informações, foram três pessoas envolvidas, mas a Polícia Militar, que é o Comandante Jonathan, vai dar mais detalhes. E eu também falei com o advogado de uma das pessoas que está sendo suspeita, né? De a tentativa desse homicídio aqui nesta noite em Altaquaria. E nós fomos solicitados pelo Policial Civil Rodrigo, nos dando conta de uma tentativa de homicídio. Nós fomos até o hospital e a vítima nos passou alguns nomes. E durante rondas na região da vila, nós tivemos o êxito de fazer a apreensão de um dos indivíduos com apoio da Polícia Civil. E logo após, a Polícia Civil fez a detenção de mais um outro indivíduo. Segundo a vítima, ela foi pega aqui na vila, em um veículo, foi colocada dentro do veículo e foi levada até uma região da zona rural aqui da cidade. Chegando lá, os indivíduos colocaram ele de joelho e efetuou alguns disparos, um na nuca, alguns nas costas e no braço. Há informações também que são quatro ou cinco pessoas que pegaram essa pessoa que levou esse disparo de armas? Então, até então nós não tivemos o total de pessoas corretamente, mas a vítima passa que foram três pessoas em um veículo. Duas pessoas já estão detidas? Sim. Duas pessoas nós já pegamos em menos de uma hora, nós já estávamos com duas pessoas em mãos. Essa pessoa é que vocês com certeza falaram com elas aqui, qual que é a justificativa dela de ter levado essa pessoa para uma zona rural para tentar executá-la? Ela nega, a pessoa que nós fizemos a detenção, ela nega, mas a vítima afirma que foi ele, viu a foto e disse que foi ele mesmo, foi ele que fez o disparo. Tem alguma suspeita assim de, por acerto de conta, por drogas, algum tipo de envolvimento? Segundo a vítima, a vítima afirma ter comprado uma certa quantidade de entorpecente com ele e que não conseguiu pagar e que por isso que eles tentaram matar ele. E agora, qual que é o trabalho da polícia militar? A polícia militar permanece em rondas e a polícia civil segue nas investigações. No momento não dá para dizer nada, porque nós estamos muito em uma preliminar, não dá ainda para fazer uma conclusão de nada ainda. Nem nós temos, nem... O que eu posso dizer para vocês é que realmente as informações que eu tenho de toda a família, dos amigos que estão todos indignados, que os acusados, suspeitos até então, não estão envolvidos nesse crime. Eles não têm participação nenhuma nessa execução? Não, mesmo porque são meninos, são jovens, bem dizer, com 22 anos, 21 anos, né? Portanto, que estão mais para estar assistindo um filme do que para estar cometendo uma chacina. E agora, quais são os procedimentos aí, né? De informações que você tem aí, já falou com a polícia civil e com a polícia militar. É, estamos aguardando, né? O delegado a fazer os procedimentos, a polícia, né? A justiça vê o que vai fazer e nós vamos fazer a nossa parte, que é a defesa. Com imagens de Fernando Barbosa, Cláudia Silvieira, para o grupo GMT-COM.